Depois que a reportagem foi ao ar, em que a garota com 16 anos relatou ter sido rendida por um elemento armato na frente de um colégio em Sarandi, raptada em um fusca e estuprada numa mata do conjunto Requião, no limite entre Maringá e Sarandi, a patrulha escolar e o conselho tutelar de Sarandi realizaram levantamentos sobre todo o ocorrido e descobriu que tudo se passava de uma farsa. A garota mentiu, criando toda a história fantasiosa. Relembre o caso. Eu abaixei para amarrar o tênis, daí um homem veio por trás de mim, colocou a arma nas minhas costas por dentro do uniforme e disse para eu calar a boca e entrar no carro. Daí eu peguei e falei para ele, para, para, eu não fiz nada, eu não sei de nada. Daí ele pegou e falou assim, cala a boca e entra no carro, senão você já sabe o que eu vou fazer, você sabe o que vai acontecer. Ele pegou um negócio, não sei bem o que que era e deu para mim cheirar. Aí, aquele negócio que ele me deu ia me sufocando. E quando eu acordei, eu estava no meio da mata, sem roupa, não sabia se eu estava no mesmo estado, não sabia, nossa, foi uma coisa horrível. Aí eu estava toda suja de sangue, minhas roupas todas jogadas, espalhadas. A garota conta a verdade sobre o caso e motivos que levaram a ela a mentir e causar todo o transtorno para sua família, esposo, equipe policial e conselho tutelar que atendeu o caso. Eu fui na casa de uma amiga, aí eu bebi demais lá, fiquei com medo do meu marido e da minha mãe e acabei inventando a história. Foi assim. Mas você foi deixada pelo seu esposo às 7h40 lá e depois que ele te deixou lá, o que aconteceu? Depois que ele me deixou, eu fui encontrar minha amiga, daí a gente desceu lá para baixo e atravessou o rio e a gente foi para a casa da outra amiga. Essa colega é colega de escola, o que que é? Não, a gente conheceu ela, é conhecida nossa. Você alegou que acabou se sujando, tal, depois que aconteceu toda aquela situação. Como que você se sujou no dia que você foi encontrada? Eu atravessei o rio, daí eu me sujei bastante por causa que não tem mais ponte lá. Para atravessar o rio, eu me sujei. Agora, como é que fica a sua família, depois de passar um susto, você desaparecer e causar todo esse transtorno? Eu não sei, eu peço desculpas para todo mundo pelo que eu fiz, pela mentira. Eu sei que eu fiz errado e eu peço desculpas, não vou fazer de novo. Era tudo mentira. Chorou de mentira, então? Não, o choro não é bem de mentira, porque eu fiquei nervosa, não sabia o que falar, daí eu chorei. Qual que é a satisfação que você tem aos pais de outros alunos que moram, que estudam no colégio onde você estuda, que estão assustados depois dessa farsa? Ah, eu peço desculpas para todo mundo e não aconteceu nada. Comigo não aconteceu nada. É... isso. Uma mentira que movimentou departamentos de segurança, investigação, médico e atendimento psicológico que a garota sofreu. É porque ela registrou, foi registrado um boletim de ocorrência no sábado, que ela teria sido encontrada na rua 27, após a saída da escola. Então, quer dizer, não houve nessa situação, a gente não sabe quais são as circunstâncias que levaram ela a usar todo esse álibi, toda essa questão, mas assim, ela vai, com certeza, vai responder pelos atos dela, porque na verdade é falso informação. Tchau! 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 Tchau!